Boa noite amigos ligados nas plataformas digitais do Marco, vamos chegando com as últimas do Figueirense que venceu a primeira partida no Campeonato Brasileiro da SLC, goleou o Autos do Piauí por 4 a 1 noite mais do que especial para a torcida alvinegra, afinal o goleiro Wilson reestreou no Ramos Carpelli e reestreou com um gol, bateu o pênalti que marcou o quarto gol da vitória alvinegra sofreu o último gol, um gol de honra da equipe piauiense visitante, mas não ofereceu perigo o Figueirense foi melhor e dominou a partida, não teve sustos contra o Autos do Piauí e agora o alvinegro se prepara para enfrentar o Floresta do Ceará no estádio Amigão em Horizonte, interior do Ceará, às 15 horas de domingo esse jogo é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da SLC e o Floresta é um adversário que tem sido indigesto, venceu o Confiança e o Vitória já nas duas rodadas iniciais é um clube que está com 100% de aproveitamento na SLC o jogo ocorre então domingo às 15 horas da tarde o Figueirense tem três desfalques para a partida, o volante Wesley Gaúcho suspenso pelo Cartão Vermelho que sofreu ontem contra o Autos do Piauí os atacantes Andréu e Nandinho, esses seguem fora o Andréu deve ser o seu último jogo sendo desfalque para a equipe do Figueirense e o Nandinho ainda um pouco mais tem uma lesão de grau 2 na posterior da coxa direita por outro lado, o Zé Mário, o lateral esquerdo do Zé Mário, titular da equipe e o volante Cleiton voltam então o Zé Mário deve ser novidade aí no time titular e o volante Cleiton também como opção para o técnico Júnior Rocha para essa partida a gente chega a qualquer momento com mais informações tem matéria no site, marcou no esporte.com.br repórter Matheus Deichmann valeu, boa semana! 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 valeu, boa semana!